Estamos fazendo um trabalho filmando coletivos que funcionam pela cidade de São Paulo. E aqui é a Vila Itororó. E hoje nós vamos filmar um coletivo muito interessante. Um coletivo de psicanálise gratuita que funciona aqui nesse espaço. Vamos lá? Olá, bom dia, tudo bom? Eu fiquei sabendo que aqui funciona uma clínica pública de psicanálise, é isso? Sim, é isso mesmo. Todo sábado aqui funciona um plantão. São atendimentos individuais. E daí eu faço a distribuição de senha entre os analistas. Aqui a gente valoriza a transferência. Então a gente vai priorizar para que você continue com ele, caso você queira. A Vila começou a ser restaurada em 2012. Então aqui a gente está no canteiro aberto da Vila Itororó. E esse projeto surgiu a partir desse restauro, para motivar as atividades e transferir para a Vila quando ela estiver pronta. A clínica tem um início na história da Vila Itororó, por conta da aproximação de um artista que faz parte da clínica também, que é a Graziella Kunsch, que em 2006 fez parte, ajudou a organização dos moradores da vila que receberam a notícia de que seriam despejados para que esse lugar virasse um centro cultural. Passaram a ver na Grazie uma referência para desabafar sobre a vida, sobre as consequências do que foi esse processo de remoção, de despejo. Daí foi surgindo essa ideia, a gente bolou juntos esse processo, esse projeto que a gente chamou de clínica pública de psicanálise, porque em nome do público as famílias foram expulsas daqui. E a gente achava isso uma perversão do conceito de público. Temos jornalistas que foram se tornar psicanalistas nesses últimos anos, temos psicólogos também e temos pessoas de outras áreas, ciências humanas, ciências sociais, que se interessaram nesse caminho da escuta e que estão lá compondo. Eu sou um dos analistas da clínica pública de psicanálise, que é um coletivo formado por alguns psicanalistas que tiveram, foram construindo, tiveram um entendimento de como a gente pode oferecer um espaço de escuta que seja público e não mediado pelo dinheiro. Nós somos em três pessoas, né, para tomar conta de todo o galpão, sempre também com a ajuda do público, né. Eles mesmo chegam e veem o espaço que está livre e se apropriam do espaço, assim, para utilizar. Aqui é a nossa cozinha pública. Todo último sábado do mês a gente tem essa ação, né, com o público daqui do Bixiga e do entorno. Todo mundo pode participar. Então, toda essa extensão de 5 mil metros quadrados é da Secretaria Municipal de Cultura, com a finalidade para ser um polo cultural. Existem muitas formas de cuidar da saúde e é importante que essas formas se complementem em alguma medida, né. Que essa clínica na cidade, a clínica peripatética, fazia uma espécie de ampliação territorial e da ampliação territorial ampliaria seu território psíquico. Que a ampliação das relações sociais culturais ampliam os territórios psíquicos e assim as possibilidades de deslocamentos de palavras e de afetos para coisas que estavam bastante inibidas dentro da conflitiva psíquica da pessoa. Os atendimentos são uma parte. E quanto mais tempo as pessoas permanecem aqui com a gente na clínica, mais elas vão se apropriando do espaço. A gente foi percebendo que só os atendimentos individuais para algumas pessoas não faziam sentido. Esse sentido da coletividade foi algo que foi compondo o nosso modo de compreender algumas questões que todo mundo vai atravessando. De apostar não só em como os analistas pensam as coisas, mas como todas as pessoas que usam a clínica pensam as coisas. As pessoas que frequentam a clínica inventam a clínica junto com a gente. Todas as vezes que a gente tentou fazer grupo, o grupo não aconteceu. Só aconteceu quando ele nasceu espontaneamente das próprias pessoas que vieram aqui e não conseguiram num certo dia senhas para serem atingidas individualmente. Acho que a maioria das coisas acontece de maneira a responder dinâmicas que a vida nos traz. Eu acho que é mais assim. Embora a gente possa até querer planejar alguma coisa, que acho que tudo bem, a gente pensa fazer o quê? Não tem muito jeito. Mas elas não necessariamente saem como a gente planejou. Agora a gente está começando a montar uma biblioteca, que vai fazer parte desse projeto de ser um lugar onde as pessoas possam vir e estudar as coisas de psicanálise e de arte e de cultura e de cidade. A gente não sabe ainda como vai funcionar a biblioteca, se ela vai ser aberta, se ela vai ser só para grupos de estudo. Tem um cara do grupo que tem uma questão super de solidão. Então ele vem mais no grupo, ele gosta mais do grupo do que o atendimento individual. E ele foi percebendo que mais legal ainda são as atividades que acontecem depois. quando ele passa a tarde inteira do sábado. E na quarta-feira aqui, em todas as oficinas, capoeira, dança de salão, cozinha, teatro. E aí ele foi... Ele que tem muita dificuldade de sair de casa para fazer qualquer coisa, para vir para cá ele já não tem. Espaços assim são poucos na cidade. Quando as pessoas descobrem, eu acho que a vila acaba tomando muito espaço na vida das pessoas. Dinheiro, ele não é a moeda de troca, ele não é a mediação que faz o trabalho acontecer. Mas ele existe. A gente dizia, e diz ainda, que tem o desejo político de fazer com que a psicanálise seja democratizada. E ela é tão pouco democratizada, nos parece que era mais importante trabalhar sem ser remunerado do que não fazer esse trabalho porque não é remunerado. Como um ato político agora. Mas isso não é um modelo que a gente acha ideal. Agora, uma coisa é a pessoa não pagar para ser atendida. Outra coisa é o analista não receber para atender. Essas são duas coisas diferentes. Por exemplo, o meu trabalho no consultório paga a minha vida e faz com que eu possa ter dois dias da semana para que eu atenda aqui na clínica. Se a pessoa não tiver, ela não vai poder atender aqui na clínica. Isso é um problema. Porque aí entra um recorte de classe entre quem pode e quem não pode trabalhar na clínica. A gente tem como horizonte trabalhar essa questão de como remunerar os analistas para que eles possam ser atendidos. Mas que é possível atender e ser atendido sem essa coisa do dinheiro. É. Mas eventualmente alguém traz uma comida. Eventualmente alguém traz um livro. Só que a gente não pede nada porque para poder deixar isso aparecer se for o caso aparecer. Porque para a gente, só a presença da pessoa já nos é importante. As pessoas, elas se apropriam mesmo desse espaço e essa é a grande importância, né? O público. Eu acho que você tem razão. Me parece que a psicanálise sozinha não é suficiente para romper com esse processo. Se as nossas práticas são colonizadas por esse sistema ou se a gente é capaz de, sei lá como, conseguir se descolar um pouco dessas formas, né? Para conseguir superar esse processo também é necessário uma coisa também muito ampla, também muito contra-sistêmica, né? Comunitária, coletiva, organizada. 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 Obrigado.